E para encerrar, nada melhor do que falarmos da família. Quando se fala em família, cada um de nós vira um leão, não é verdade? Cada um defende com muito amor a sua família. Convidamos a nossa secretária de educação, ela é mestre em educação, professora Ira Silva, para falar para nós um pouquinho sobre a família. Obrigada. Boa tarde a todas, os cumprimentos à nossa primeira dama, a Cirlei, e a todo o grupo que é parceiro desse projeto. E eu gostaria primeiro de começar dizendo assim, mulheres, nós somos a força do mundo? Será que nós exercemos de fato a força no mundo? Falta muito, né? Falta muito ainda. Eu vou chamar vocês de mães, tá? Aqui tem uma, tu não é uma mãe? É uma criança ainda, né? Mas não faz mal. Mães, nós só seremos a força no mundo, quando nós pudermos dar a resposta que Deus pediu a nós. Deus disse, ir de ao mundo, gerar e cuidar da criação. O que está acontecendo com os nossos jovens e nossas crianças? Independente de onde eles vivem, se é na zona urbana ou se é na zona rural. Nós temos que nos questionar. Qual é o meu papel dentro da família? Eu sou a Estrela Guia? O que é a Estrela Guia? Aquela luzinha que percorre a casa toda, que encontra o esposo, os filhos, que encontra a todos e a todos com um sorriso. A todos com uma palavra de estímulo. A todos com uma palavra, às vezes, de repreensão. Encontra a todos com um abraço. Eu não vou perguntar, mas se eu perguntar agora. Quantas de nós aqui abraçou os filhos hoje? Quantas deram beijo no marido? Porque vivemos na zona rural, nós não podemos fazer isso, mães. Não somos, então, a força do mundo. Porque o nosso mundo é a nossa família. O resto do mundo não existe resto. O mundo é formado de famílias. Nós somos a força porque nós carregamos, não nos nossos ombros. Porque se carregar nos ombros, dói. Nós carregamos no coração as nossas famílias. Nós cuidamos das nossas famílias. Nós, quando o nosso filho entorta o caminho, nós ajudamos ele a trazer o caminho de volta. Quando o nosso filho segue os nossos passos, porque os nossos filhos seguem os nossos passos, não tem outro jeito. Nós temos que pensar muito por aonde eu tenho andado, aonde eu caminho dentro da minha casa. Eu abençoo os meus filhos todos os dias. Eu digo, Deus te abençoe, meu filho, porque ele está indo para o trabalho. Mas o meu filho tem 35 anos, gente. Mas ele precisa ser abençoado. E o que acontece daí? O meu filho responde, mãe, Deus te abençoe. Não foi assim que os nossos avós, nossas mães nos criaram? Abençam mãe, abençam pai. Hoje não precisa pedir. Nós temos obrigação de abençoar, gente. Quando foi falado sobre a autoestima, eu falo primeiro em que nós termos autoestima alemã. Sermos mães de verdade, autênticas. Mãe que perdoa, que abraça, que chora. Mãe que lamenta, mas lá escondidinho, onde ninguém vê. Porque tem ainda homens que dizem, a minha mulher não trabalha, ela fica em casa. Ela cuida dos filhos, ela vai no mercado, ela vai no banco, nós vimos falando do caminho, né? Mas ela não trabalha. Então, não se cansa. Dia e dia, às vezes parece que não trabalhamos mesmo. Porque vocês não fazem ideia do número de jovens que nós temos nos dependentes químicos. Vocês não fazem ideia do número de maridos que estão lá nos dependentes químicos. Como seremos a força do mundo se nós não pudermos ser a força da nossa família, gente? Levem a oração para dentro da família. Deus criou o mundo e viu que tudo estava maravilhoso, lindo, rios, águas, plantas, animais. Mas faltava alguma coisa. E ele pensou, vou criar o homem. O homem para cuidar de tudo isso. Quando ele criou o homem, ele disse, não é bom que o homem fique sozinho. E ele criou a mulher. E quem cometeu o primeiro pecado não foi o homem. Foi a mulher. Por orgulho, por ganância, por não cumprir o seu papel. Hoje, nós estamos aqui refletindo sobre o nosso papel. O meu trabalho é ajudar a cada uma de nós a refletir sobre o nosso papel de mães. Quem nós somos nesse mundo, gente? Ninguém vai perguntar para nós, quando terminar a nossa vida, quantos hectares eu plantei. Quanto de aposentadoria eu ganhei? Eu tenho certeza, e nem para nós, profe, quantos alunos eu alfabetizei, quantos alunos eu tive na minha vida. Eu tenho certeza que Deus só quer saber dos filhos que Ele nos deu. Que são filhos dEle, não são nossos. Eles são emprestados para nós. Nós emprestamos o nosso ventre para que os filhos fossem gerados. Mas tudo é possível quando existe amor. Amor é o símbolo da mulher. É o símbolo da mãe. Amor é o símbolo da mansidão. Do jeito de falar. Do jeito de embalar. Do jeito de perdoar. Do jeito de cantar a cantiga de minar. Do jeito de ser feliz. Do jeito de nós levarmos para dentro das nossas casas a alimentação correta. Então, mães. Hoje é para falar bem pouquinho lá, porque tem mais tempo, né? Mas mães queridas, nós somos a força do mundo quando nós formos a força da nossa família. Vamos ajudar as nossas famílias a serem cada vez melhores. Vamos ajudar nossos filhos a dar as mãos para fazermos uma prece. Pode ser uma vez por mês, uma vez por ano. Já é alguma coisa. Vamos abraçar os nossos filhos, se não pessoalmente. Vamos abraçar em pensamento. Vamos abençoá-los todos os dias. Vamos ter paciência com os nossos maridos, que às vezes não são tão pacientes. Mas vamos levar a alegria para dentro de casa. Vamos levar a paz para dentro de casa. A mudança da sociedade acontece a partir da mudança de cada um de nós. Quando eu mudo, todos ao meu redor mudam. Lá na Secretaria de Educação, e olha que eu tenho colegas minhas aqui, a Secretaria de Educação vai ter paz, vai ter amor, vai ter trabalho dinâmico. Se eu também levar isso, as minhas escolas, que não são minhas, mas a gente diz, as minhas escolas, que eu estou fazendo reunião de paz, eu digo para os pais, vocês são parte da Secretaria de Educação. Vocês são um pedaço da Secretaria. Nós temos que viver unidos, trabalhar unidos. Então, mães, vamos ser a força do mundo. Eu sou a força do mundo. Na minha casa existe paz, existe amor, existe riso, existe mesa cheia quando chega. Tem duas pessoas, eu e meu marido, de repente, quando tu vê, tem treze, contando os netos, os filhos e... Nora, gênero. É isso que nós precisamos. Sejam felizes mães, mas nós só vamos ser felizes quando nós tivermos Deus dentro do nosso coração e nós levarmos para a nossa família, independente da religião. Nós só vamos ter mansidão quando nós soubermos que a mansidão vem primeiro, em primeiro lugar, antes do nosso filho. Porque antes dele nascer, nós fomos exercendo o que é carinho, o que é amor e o que é paciência. Enquanto ele estava ali dentro. Mães queridas, um dia nós vamos conversar mais. Um dia eu venho aqui na escola e nós vamos fazer uma reunião. Sejam abençoadas e se amem, como foi dito, mas não esqueçam, por difícil que seja, amem seu esposo, amem seus filhos, que vocês e eu seremos a força do mundo, a força que move o mundo. Então, para encerrarmos de fato agora, convidamos a primeira-dama que vem até aqui e queremos um carinho bem especial, agradecer a todos que nos acompanharam para a organização deste dia, nossos motoristas que estão aí, as agentes de saúde, enfermeiras, o pessoal todo da área de saúde, da educação, da assistência social, nossos parceiros, porque como foi importante, através dos nossos palestrantes, levarmos para casa algo a mais. Sempre a gente leva algo para compartilhar com nossa família. Muito obrigada. Vocês viram, pessoal? Que maravilha, que tarde maravilhosa. Vamos agradecer a Deus, né, por essa tarde. E eu quero que só, só, as pessoas que vieram hoje, não o nosso grupo, que levantem e vamos dar uma salva de palmas, bem, bem forte, agradecendo essas pessoas maravilhosas que estão aqui com nós hoje, que passaram a tarde. e dizer muito obrigado, muito obrigado, sem vocês, com certeza, nós não íamos estar aqui hoje. Agradecer e dizer, Deus abençoe vocês. Mais uma vez, também agradecer a Deus, né, por nós estarmos aqui com saúde, né, e dizer que Deus abençoe a todos, vamos para as suas casas, em casa, que a gente está com a professora Iracilda, parabéns, professora, foi a última mensagem, foi maravilhosa, de todas vocês, né, E chego em casa, dão um beijo no seu filho, né, na sua nora, que tem a nora, no seu esposo, que é dele esposo, né, um abraço e dizer, que bom que eu tenho uma família hoje. Um abraço, muito obrigado, e espero todas vocês, com a receita, lá no encerramento, para nós comemorarmos juntos o nosso dia, que é dia das minhas, tá, pessoal? Muito obrigada. Obrigada.